Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Siga a rota por dois quilômetros Josiel Menezes saindo aqui de Pacatuba Pacatuba, Ceará Estou carregado aí com 27 mil quilos Vamos embora Um destino ao Porto de Santarém Com meu amigo aqui na frente Noriel E bora por aqui com o pé inteiro, devagarinho A saída de ali, a descarga de ar É, a braçadeira Fogou Caiu E eu amarrei uma corda até Chegar no lugar aí, comprar uma braçadeira para voltar A zoada do outro Na descarga de ar, saída de ar Chegar mais perto aí, colega Esse cliente aqui É, a primeira vez A 200 metros Na rotatória Pegue a primeira saída Pegue a primeira saída Pois é, Pacatuba aí Ficando pra trás Fica a rota por seis quilômetros Vamos embora A gente tá daqui não tá boa não Então só pra deixar aí no registro Fique com Deus E tudo de bom Não se esqueça de se inscrever no canal aí De Josiel Menezes Dá aquele like aí de positivo E Josiel Menezes fica agradecido Fui